Bem, então, essa necessaire aqui, ó, ela foi feita desse trabalho aqui, ó, vou unir essas duas partes aqui, colocar o fecho e fechar e vai virar essa necessaire aqui. Essa aqui ela tem um brilho, tá vendo? Porque ela foi feita a sublimação com citim, né, o lado brilhoso do citim, então ela tem um brilho, ó, tá? Agora, essa aqui, ó, foi feita com citim, que ela vai ficar brilhosa assim, e essa aqui foi feita com oxford, então ela fica opaco, né, porque o oxford ela já não tem tanto brilho. Então, vou ensinar vocês a fazer esse modelo aqui e esse modelo aqui. Vamos lá? Primeiro aqui, gente, vamos colocar o zíper, porque isso aqui é assim, ó, nós vamos, ó, isso aqui vai ser a parte de baixo, aqui em cima nós vamos colocar o zíper. Trabalho normalmente com zíper a metro, tá? Você vai cortar aqui, ó, um pouquinho maior, porque a gente vai precisar depois entrar aqui com o cursor. Então, nós vamos colocar aqui o nosso zíper. Ó, vamos cortar aqui. Vamos abrir. O lado direito do zíper, gente, é aquele lado que a gente sente aqui, ó, os dentinhos. Então, nós vamos virar os dentinhos pra baixo, vamos vir aqui, ó, e prender esse zíper aqui, ó. E aqui nós vamos colocar a outra parte, ó, dentinho pra baixo, e vamos prender aqui e aqui. Passar aqui, ó, o pezinho aqui, ó, de máquina aqui, de acordo com o calcador de zíper. Prendi aqui, gente, agora eu vou virar pra cá, ó, e vou passar aqui, ó, uma costura que é pra prender o zíper com o tecido do lado de cá. Fazer isso nessa parte e na outra. Ó, prendi aqui, peguei o cursor, passei a primeira vez, ficou certinho aqui, gente, tá? Você passa uma vez, ficou certinho, depois você passa de novo o cursor pra ele ficar aqui no meio, tá? Fez isso, juntou as duas partes. O que que você vai fazer? Eu fiz uma costura aqui, pro caso dele, sem querer, ele ir pra um lado ou pro outro, tá? O que que eu vou fazer? Vou fazer agora... Agora é simples, gente, você vai virar aqui, ó. Você vai costurar aqui, aqui e aqui, com retrocesso aqui. Depois faz a caixinha de leite e corre pro abraço. Gente, se vocês quiserem fazer com forro, aí vocês tem que pregar o zíper junto com forro, tá? Mas esse aí é um outro passo a passo, tá? Então vamos virar aqui, costurar aqui, aqui e aqui. Depois a gente vai fazer as caixinhas de leite. Bem, gente, já costurei aqui e aqui. Quem quiser, gente, faz o acabamento com viés, tá? Aqui, ó. Acabamento com viés. Quem não quiser, não precisa fazer. Mas eu gosto de fazer pra ficar bem bonitinho, né? Vamos cortar aqui agora o excesso aqui, ó. Ó, vou vir aqui, vou passar esse viés aqui, ó. Gente, não deixa passar, não, porque senão o zíper pode prender aqui, quando você abrir e fechar, tá? Então bota um pouquinho mais pra baixo. Vamos passar ele aqui, aqui e aqui. Depois a gente faz a caixinha de leite. Pronto, gente, passei, ó. Agora nós vamos vir aqui e outra aqui. Depois você vem e coloca o viés aqui em cima e faz o acabamento, tá? Junta aqui, ó. Sempre deixa, gente, as duas pro mesmo lado, tá? Se você for virar essa aqui pro lado de cá, você quando virar essa aqui, bota também do lado de cá. E assim vice-versa, tá bom? Aí, gente, ó, passei o viés, agora é só desvirar. Ó. Fácil, né, gente? Então deixa de compartilhar, gente, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Pra vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Tá? Ó. Gostado? Aí. Viu? Ó. Belezinha, né? Então é isso aí, vou ficando por aqui, tá, gente? A outra, eu vou fazer no outro vídeo, segura aí. Beijo lindo, ó, pro coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Beijo. Um.